Olha só, gente, estamos entrando aqui no cômodo, olha só, essa é a primeira casa que fica aqui bem na entrada, né, da fábrica, olha só. Só isso aqui, gente, olha essas bobinas gigantes, né, imagina quanto tempo isso daqui não tá aqui, né. Vamos entrar pela janela aqui, será que dá, gente, ó. Vamos entrar aqui pela janela, vamos mostrar pra vocês com detalhes aqui dentro, olha só, tem uma... Olá, meus amigos, com imagens aqui da Zona Norte de São José dos Campos. Olha lá que bacana o Parque da Cidade ao fundo. Vamos pra mais um voo. Quero agradecer a todos os amigos inscritos do canal e hoje o voo vai ser sobre uma antiga fábrica de cerâmica. Uma fábrica que marcou época na cidade, nos anos, nas décadas de 60 e 70, a fábrica de cerâmica Vais. Esta fábrica que marcou a industrialização da cidade. Esta fábrica que nasceu em 1946 e infelizmente veio a falir no ano de 1995. Olha só, nós estamos chegando próximo já ao terreno, onde funcionou por longos anos esta fábrica, né. Esta fábrica que foi a maior fábrica de cerâmica de pintura à mão. Muitas pessoas têm produtos em sua casa desta fábrica, né. A cerâmica Vais, de uma família italiana que vieram morar em São José dos Campos na década de 50, né. Olha só, gente. Hoje o terreno está abandonado, a construção está em ruínas, né. Aqui funcionou durante longos anos a fábrica de cerâmica Vais e agora nós vamos descer o drone aqui e tentar mostrar para vocês um pouquinho com detalhes de como está por dentro deste local. Vamos tentar entrar com o drone dentro destes cômodos, tá bom, gente. Olha só, o terreno está cheio de mato, né. O terreno está todo murado, cercado, né. Não sei se esse terreno ainda pertence a alguma empresa, alguma coisa assim, mas o terreno está aqui. Como vocês podem ver, a mata está tomando conta do terreno e a construção está em ruínas, né. Bem paralelo aqui à Avenida Rui Barbosa. Muitas das pessoas que passam aqui na Avenida Rui Barbosa, às vezes, não percebem, né, as ruínas que estão aqui dessa fábrica, né. Olha só, gente. Vamos tentar achar um caminho para mostrar para vocês. Olha aí, ó, olha a janela como é que está, né, os vidros quebrados, situação de abandono, né. O vidro ali está quebrado, acho que dá até para entrar com o drone, né. Mas vamos, vamos ver se a gente entra aqui para um outro caminho. Vamos achar um caminho aqui para a gente entrar com o drone. Quero entrar com o drone dentro deste cômodo, dentro deste prédio fechado aqui. Olha só, vamos passar aqui, tem uma mata fechada aqui, vamos desviando aqui da mata. Nós estamos com o nosso Avata, tá, esse drone da DJ aí, que é um drone fantástico. Olha só, gente, eu quero entrar com o drone dentro deste cômodo. Vamos passar aqui no meio desta mata aqui, vamos ver se a gente entra ali por trás ou pela frente, né, na verdade. Vamos passando aqui, desviando, vamos entrar aqui por baixo, ó, tem uma portinha aqui à esquerda. Vamos entrar aqui com o drone, vamos ver se a gente acha alguma porta aberta aqui para a gente entrar com o drone e mostrar para vocês aqui como está dentro dos cômodos, né. Olha só, vidro quebrado. Vamos ver se a gente acha um lugar para a gente conseguir entrar. E se você conheceu ou conhece alguém que trabalhou aqui, comenta aí no vídeo, gente. Essa fábrica marcou época na cidade de São José dos Campos, tá. Olha só, gente, estamos entrando aqui no cômodo, olha só. Essa é a primeira casa que fica aqui bem na entrada, né, da fábrica. Olha só, não sei se era a casa, de repente, das pessoas que moravam aqui do dono, talvez, né. Mas olha só, vamos tentar mostrar aqui, ó, os cômodos estão vazios, as paredes em ruínas, né, tudo quebrada. Deixa eu chegar aqui mais para frente, aqui parece que era o banheiro, gente, olha só. Vou chegar um pouquinho mais para frente aqui. Olha só como parece que aqui era o banheiro, é isso mesmo, ó, o vaso sanitário ali. Vamos olhar aqui para cá, vamos sair devagarzinho para cá, gente. Eu estou numa certa distância, tomar cuidado para não bater o drone, derrubar o drone aqui dentro. Aqui é um cômodo, provavelmente não tem nada dentro desse cômodo. E se eu derrubar o drone aqui vai ficar bem complicado para mim vir buscar, viu, gente. Olha só, vamos, olha só esse teto como é que está, né, todo quebrado, os forros caíram, né, a cipó juntando na parede, a mata crescendo, né. Olha aí, vamos passar para cá. Olha só, gente, vamos ver se a gente entra para cá, a gente acha um caminho para sair, né, vamos ver se a gente acha um caminho para sair. Aqui provavelmente era um quarto, né, olha só, gente, ó, a janela aqui do quarto, a caixa de luz ali do disjuntor, né, e o teto ali todo quebrado. Olha só, vamos ver se a gente sai por aqui, gente, vamos subir aqui o telhado, ó, vamos passar aqui por cima, aqui, ó. Eita, nós saímos aqui por cima e vamos lá, vamos continuar aqui o nosso voo. Vamos tentar mostrar mais um pedaço para vocês aqui dos cômodos aqui da frente. Olha só que bacana, gente, estamos aqui mostrando com detalhes tudo para vocês da antiga fábrica de cerâmica Vaz. Olha aí, gente, aqui, com certeza, já caiu tudo, né, as paredes, mas vamos entrar por aqui, ó, vamos passar. Tinha um tanque aqui, olha aí, ó, vamos passar aqui por esta portinha à esquerda aqui, o que será que era? Será que era um forno? Bom, vamos passar aqui, vamos passar por aqui, gente, saí aqui do outro lado, olha aí, ó, desviando da mata. Olha só isso aqui, gente, olha essas bobinas gigantes, né, imagina quanto tempo isso daqui não está aqui, né, olha só. Com certeza era usado, né, na fabricação aí das peças de porcelana. Olha só, gente, muito, tudo enferrujado, né, muito antigo realmente essas, a situação aqui dessas peças, né, olha, mais um cômodo aqui todo destruído. E pensar que aqui já foi uma fábrica, né, que funcionou aí, marcou época na cidade, né, era, foi muito conhecida a fábrica de cerâmica Vaz aqui na cidade. Essa casa do lado esquerdo está mais conservada um pouco, né, o telhado, olha só. Vamos ver se a gente chega mais pra cá, olha só, gente, vamos baixar o drone aqui de novo. Estamos vasculhando todo o terreno aqui, hein, imagens inéditas exclusivas aqui no canal Francisco Drone Show. Olha aí, meus amigos, vamos chegar com o drone aqui, ó. Será que a gente não vai encontrar com ninguém aqui não, hein? Com certeza tem gente que frequenta isso aqui, viu, gente, você pode ver que... Olha só, deixa eu olhar aqui pra cá, vamos entrando com o drone aqui, ó, olha essas árvores crescendo no chão, né? Olha só, tá vendo, tem um ventinho, viu, gente, tem um ventinho aí, ó. Olha aí, é bastante vento até. Olha só, vamos chegar pra cá, ó, o terreno tá com muita mata, todo destruído, né, gente, olha só. Umas casas aqui do lado, né, paralelo ao terreno, olha aí. E aqui, olha só, gente, as casas ali, né, cercadas do outro lado do muro e estes prédios em ruínas aqui. Olha só, que doideira, né, gente? Tem um contêiner ali, daqui a pouco a gente vai chegar ali e mostrar pra vocês. Como eu disse, eu acredito que moradores de rua frequentam esse local, gente, tá? Eu acredito que alguém deve entrar aqui. Olha aí, aqui tem um contêiner. Olha só, gente, aqui ia ser construído um condomínio, ó, Vila di Vita. Italiano, talvez, né, pelo nome. Talvez até da própria família, né, da família Vais, talvez, não tenho certeza. Mas ali a planta, ó, de como ia ser o condomínio, ali os decorados, ali embaixo, ó. Mas infelizmente também não foi pra frente, não sei o motivo. Acabou sendo embargado, né, não foi construído. Não sei por qual motivo, mas tá aqui a planta, né, do que iria ser construído aqui. Olha só, gente, então tá ali, ó. Olha só como é que ia ficar bem bonito, né, esse condomínio aqui, bem paralelo à Avenida Rui Barbosa, ó. Mas o terreno segue abandonado, as construções em ruínas, né. Olha só, vamos chegar pra cá, gente. Vamos desviar aqui e vamos tentar mostrar mais um pouquinho pra vocês isso daqui. Olha só, essa casa aqui do lado direito tá um pouco mais conservada, né. Vamos entrar pela janela aqui, será que dá, gente, ó. Vamos entrar aqui pela janela e vou mostrar pra vocês com detalhes aqui dentro. Olha só, tem uma porta ali fechada, muitas madeiras, o forro despencando. Olha só esse forro, gente. Todo despencando, caído, né, as madeiras ali, uns pedaços de madeira. Olha só, uma prateleira, né, de certo, colocavam aqui as peças, né, de cerâmica pra venda. Portas todas destruídas, ó, vamos sair pela porta aqui. Estamos mostrando com detalhes pra vocês aqui o interior da antiga fábrica de cerâmica Vais. Olha só, gente, tem mais uma porta aqui. Será que dá pra entrar aqui? Tá bem estreito aqui, hein. Devagarzinho aqui, ó, olha só, com cuidado aqui. Olha só, gente, é mais um cômodo ali. Pelo jeito não tem ninguém, né. Olha o local completamente abandonado aqui. Vamos sair daqui, vamos continuar o nosso voo. Vamos mais pra frente aqui um pouquinho. Esse lado de cá tá um pouco mais conservado, assim, né, digamos, pelo menos o telhado, né, não tá assim... O telhado permanece, né, olha aí tem uns potes, gente, ó. Eu acredito que alguém cuida de cachorro aqui, viu, gente, ó. Tem uns potes com água ali. E quando nós decolamos o drone aqui, a gente avistou também alguns cachorros aqui dentro. Eles sumiram todos e saíram, de certo, se esconderam, ficaram com medo, mas tinha dois cachorros aqui dentro, gente. Tem pote de água ali, ó. Então eu acho que aí teve que ter algum morador de rua que cuida dos cachorros aqui, ou que frequenta esse local, ou talvez até abandonou os cachorros aqui, a gente não sabe, né. Eu sei que os cachorros estavam aqui e sumiram, né. Eles se esconderam provavelmente de medo do drone. Olha só, vamos chegar um pouquinho mais pra cá. Tem uma porta aberta, ó, bem paralela à Avenida Rui Barbosa aqui, ó. Olha só, do lado esquerdo à Avenida Rui Barbosa. Olha só, aqui do lado esquerdo à Avenida, né. E muitos que passam aqui nem percebem, gente, essas construções em ruínas e como que tá isso aqui hoje, né. Olha só. Vamos pensar que aqui funcionou uma das mais importantes fábricas que marcou a industrialização da cidade aqui em São José dos Campos, né. Vou pegar uma imagem mais do alto agora, pra mostrar com uma imagem mais do alto pra vocês aqui. Olha só. Todo esse terreno quando funcionou a fábrica, né. E a gente vai voltar com o drone agora. Vou mostrar pra vocês onde é que eu estou, de onde eu decolei o drone, de onde a gente fez esse voo. Tá bom, gente? Se você gostou do vídeo, vou pedir pra você deixar o like, curtir o vídeo, deixa o like, comenta e compartilha, gente. Vamos fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possíveis. Se você conhece alguém que trabalhou nessa fábrica, né. Se você tem peças de cerâmica dessa fábrica, comenta aí no vídeo, tá bom? E isso vai ajudar muito no fortalecimento e no crescimento do canal, tá? Vamos chegar aqui com o drone, vou mostrar pra vocês onde é que eu estou. Tô aqui com meus amigos Sérgio Gurgel e também o meu amigo Everton, que me acompanharam nesse voo, né. Eles estão aqui embaixo comigo. Vou começar a baixar o drone aqui, vou mostrar pra vocês onde é que eu estou. A gente parou numa rua paralela aqui, numa sombra, pra poder fazer esse voo. Vou abaixar o drone aqui, vou pousar pra gente encerrar mais esse vídeo aqui pro canal, tá bom, meus amigos? Olha só, vou abaixar aqui, ter uma cuidado com os fios, né. E eu tô sentadinho aqui, fizemos todo esse voo daqui sentadinho. Meus amigos, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!